Música Enfim, sou coordenador da Green e da Yellow, que é a Grow, comunidade. Eu vou passar rapidinho aqui a apresentação, nós vamos seguir só no bate-papo. Mas eu comecei a fazer só projeto social lá no Capão Redondo, foi quando eu conheci o Ferrez. A gente construiu uma biblioteca ali na Sabinha, né Ferrez? E eu fiz um festival de música, onde eu botei o Luciano Huck e o Ice Blue para apresentar, já tentando construir ponte. Eu tenho um documentário que conta a história da Casa do Zezinho, da Faberização de São Paulo, participação do Ferrez, do Mano Brown, que era justamente essa ponte entre a elite e a periferia. Porque eu sempre pensei, eu sempre detestei ter que viver com segurança, com carro blindado, com muro alto. E sempre achei que se a gente tivesse um olhar para a periferia, ajudando a criar oportunidade na periferia, eu não precisaria ter muro alto, segurança e carro blindado. Então isso vem de antes. Aqui já vem de longa data essa parceria. Passa para o próximo, então eu vou falando para você. Aí eu mudei para os Estados Unidos, eu fiquei frustrado porque ninguém queria ajudar o projeto social, o pessoal da elite estava mais preocupado em balada do que em ajudar o projeto social. Aí surgiu a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Fui lá, vendei cachaça, depois montei um negócio de bicicleta e eu vi esse negócio aqui surgir. A primeira empresa de patinete elétrico do mundo surgiu na Califórnia. Vamos para o próximo. Aí eu trouxe a ideia para o Brasil, fui o primeiro a lançar no Brasil, fizemos uma fusão da minha empresa chamada Ride, fizemos uma fusão com a Green e em fevereiro fizemos uma fusão com a Yellow. Hoje a gente é a terceira maior empresa do mundo de micromobilidade. A empresa ataca, isso é legal de falar um pouquinho, que é o seguinte, essa é a situação, o automóvel ganhou a guerra. Então a gente acredita que a micromobilidade, pode mudar, por favor, a micromobilidade pode ajudar, mais um. A maioria das viagens de automóveis são feitas de 2 a 6 quilômetros e 80% das viagens são feitas com um passageiro apenas. Essas viagens poderiam ser substituídas por patinetes, bicicletas, skates, todos esses veículos leves elétricos estão surgindo. Então a gente acredita e é essa área que a gente atua. O Brasil tem essa questão aqui que todo mundo aqui conhece muito bem, né? Desigualdade social latente. Qual que é o impacto na nossa operação? Aí a galera já deve ter visto isso acontecer em algumas situações, né? Nós somos menores aí que ficam enlouquecidos com os patinetes, com razão, né? Mas fazem coisas sem razão. E vandalismo, enfim, essa é a nossa situação no país. Só que a gente pensou que a gente deveria criar uma geração de valor compartilhado, ou seja, não pode ser bom só para a empresa, tem que ser bom para o usuário, para o parceiro, para a cidade, e a gente trazer as pessoas em situação vulnerável para dentro da empresa. Pode ir. Aí tem esse rapaz aqui que nos dá uma mentoria, chamada mentoria urbana, né? O Ferrez é empreendedor, é artista, poeta, enfim, multimídia, multitudo, né? E aí desde o começo, antes de eu abrir a empresa, eu já procurei ele e falei, Ferrez, como é que a gente vai se relacionar com as comunidades? Pode partir para a próxima. Aí a gente começou a mapear as áreas de vulnerabilidade próximas às nossas áreas de operação. O que a gente faz? Pode botar o volume aí, por favor? Vou falar um pouquinho para vocês, é a nossa equipe que deu da família Luiz. Minha gente, rapaziada, meu nome é Luiz, eu sou 20 anos, sou do Jardim Ângelo, eu já nasci de São Paulo, e na época da Rádio ainda, isso já virou uma oportunidade para mim muito boa, era da parte de fazer coisas erradas, já fui ouvido com o filme, com a fundação da Ásia, em através do Ré-Ré-S, e, enfim, tipo assim, essa oportunidade que ele me deu no momento, ele também ficou até hoje aí de boa. Boa noite, meu nome é Júlio, eu tenho 26 anos, moro lá no Jardim Ângelo, na empresa já faz 8 meses, 8 meses, comecei quando era Rádio, passei pela Grim, agora estamos na Grô, e, mano, muito bom correr a gente numa empresa, pessoal, porque a gente boa, me deram uma oportunidade, uma operação, no caso, desde até hoje, nós levamos um risadamento, tirando a situação, porque isso foi o melhor emprego que eu vi até hoje na minha vida, cara. A Grô, ela tem a possibilidade de contratar mão de obra sem experiência, então isso para a gente é uma oportunidade gigante de dar emprego para quem mais precisa, né, para quem já teve algum problema jurídico, um problema com a polícia, aquele que nunca teve o primeiro emprego, então isso transforma a empresa numa empresa que tem o potencial de ser um agente de transformação. Vamos seguir? E aí tem uma parte que conecta a gente com a Karine, né, com a Karine, a gente contrata egressos do sistema prisional para trabalhar com a gente, ajudando a gente a controlar as ruas de São Paulo, organizando os patinetes para a gente, mais um, e conversando com os menores, conversando com os menores na mesma língua, né, e quando a gente faz isso, o que que acontece, né, a gente está reintegrando um egresso no sistema de trabalho, a gente está evitando que o menor cometa um delito, a empresa está recuperando o patrimônio, quem está ganhando, a sociedade inteira, está todo mundo ganhando, vamos em frente? Esse é o vídeo da Karine, que está na sua parceria. A responsa é a minha história de vida, eu sou o egresso do sistema prisional, e aí no ano de 2017, eu sinto a necessidade de fundar algo que tivesse o objetivo de empregar pessoas que saíram do sistema prisional. A parceria efetivamente com a Grom começou no mês de fevereiro, hoje nós temos 20 pessoas trabalhando fixamente, que são os guardiões da rua. A Grom, né, através das suas marcas Yellow e Green, atua diretamente na rua, né, ter pessoas que tenham a habilidade de estar nas ruas é importante para o próprio negócio. O meu trampo na rua é a organização de patinete e das bicas em cima do trabalho com os menores infratores. Faz o trabalho social, conversa com eles, ajudamos também os usuários, né, que têm dificuldade de abaixar o aplicativo. A partir desse momento a gente começa a ter resultados significativos nesse dia a dia que eles estão nas ruas. E a gente tem uma questão hoje muito forte desse relacionamento com a cidade. Evoluindo a cada dia que passa, cada dia vai adquirindo conhecimento, cada dia vai crescendo mentalmente, espiritualmente e financeiramente também, né, que o objetivo é esse, a gente trabalha para ter as coisas, para conquistar as coisas. A pessoa, quando ela está trabalhando, ela tem mais credibilidade no seu núcleo familiar, ela passa a ter credibilidade na sociedade como um todo e, consequentemente, ela tem a oportunidade de sair da vida do crime. Essas chances que eles estão me dando, eu agarrei com os 10 dedos da mão e com os 10 dedos do pé. Beleza, a minha apresentação acabou. Eu só queria dizer uma coisa, né, que eu acho que é importante. A gente não é um projeto social, a gente não faz caridade. O nosso negócio é que tanto a responsa quanto a contratação e a geração de oportunidade fazem parte do nosso negócio. Então, enquanto eu tiver o cliente utilizando o patinete e a bicicleta, eu consigo gerar oportunidade para a cadeia inteira. Então, às vezes as pessoas falam, mas que bonito o projeto que você tem. Esquece, não é projeto, é uma empresa que sabe se aproveitar e devolver para o entorno das condições que a gente tem dentro da nossa vida. Então, assim, eu acho que essa é a linha que a gente tenta inspirar outros empreendedores a fazerem do mesmo jeito, né, a sempre olharem para o seu entorno e, beneficiando o entorno, todo mundo vai ganhar. Eu brinco que eu sou egoísta, né, que eu quero morar num mundo melhor, então eu tenho que morar na vida dos outros. Enquanto só a minha for boa, não vai funcionar. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Agora, Karine, por favor. Eu sou a fundadora do Response e a CEO também, eu sou regressa do sistema prisional, ou seja, eu sou uma ex-detenta, sou assistente social hoje e quando eu entrei na vida do crime eu tinha praticamente a idade de vocês, vocês devem ter em 14, 15 anos mais ou menos, né, eu acho pelos rostinhos que eu estou vendo aqui. Eu sou da quebrada também, da zona leste de São Paulo, eu morava na quebrada entre uma rua que tinha os prédios de classe média baixa, que era o meu caso, e a rua de cima que tinha a favela, a comunidade, que era onde eu sempre gostei de ficar. E desde nova eu nunca aceitei essa desigualdade, já era uma coisa que eu questionava muito. Eu tinha muitos conflitos familiares e eu fui pra rua muito cedo. E na rua eu aprendi a empreender no ilícito, a empreender no mundo do crime. Porque o crime nada mais é do que uma forma de empreender também. Eu fiquei 15 anos da minha vida no mundo do crime, eu mudei minha história de vida aos 29 anos de idade. Aos 29 anos de idade eu já estava cansada de perder muita gente, tanto pro crime quanto pra morte, ou pro cárcere. E eu comecei a olhar pros meus filhos e a refletir o que eu estava deixando de legado pra eles, porque eu não queria que eles tivessem a mesma história que eu tive. Passei pelo cárcere no ano de 2005, saí em 2006. Não é fácil, cadeia de mulher é um pouco pior ainda, principalmente porque nesse sistema que a gente tem, cadeia não foi construída pra mulher. Então são várias coisas que dificultam a vida da mulher ali dentro. E outra porque cadeia não é pra ninguém, né gente? Vamos falar, ninguém quer perder a liberdade, ninguém quer viver restrito e ninguém quer viver de maneira sub-humana. Enfim, aos 29 anos eu passo por um processo de reflexão e de resgate e eu começo a perceber que eu não sabia mais quais eram as minhas habilidades fora do mundo do crime. Eu só sabia fazer aquilo, porque eu comecei a fazer aquilo muito cedo e eu tinha diversas habilidades, mas eu não sabia mais quais eram. E dentro desse processo, eu comecei a pensar aonde que eu ia começar, porque tudo tem que ter um ponto, né, de começo, um ponto de mudança e de transformação. E aí eu lembrei que eu gostava de estudar. Eu falei, bom, primeiro passo, então vamos fazer a matrícula de novo na escola e vamos começar de algum lugar, né? Fui fazer o ensino médio, supletivo, segundo e terceiro, que eu tinha parado no primeiro, aos 14 anos, fiz o supletivo, quando eu comecei o supletivo no ano de 2010, eu já comecei a pensar, e agora o que eu vou fazer, né? Uma hora vai acabar o dinheiro do crime, porque eu tinha o dinheiro guardado ainda, e eu preciso sustentar a minha casa, e eu precisava de uma oportunidade. Mas quem que quer dar oportunidade para um ex-detento? Se você não tem oportunidade, você não muda a sua vida. Aí um dia eu tô andando no bairro, isso já tava estudando quase um mês, e aí uma pessoa do bairro, dona de uma papelaria, me chama na porta pra perguntar se eu queria fazer um bico pra ela. Eu aceitei fazer esse bico pra ganhar 25 reais por dia. Olha aí que processo de mudança. 25 reais por dia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com 25 reais por dia? Vou falar pra vocês que foi os 25 reais que me trouxe mais paz na vida. Eu nunca tive tanta paz, eu nunca tive tanta oportunidade de deitar a minha cabeça no travesseiro e saber que no outro dia eu ia acordar e ia estar dentro de casa com os meus filhos. E foi o dinheiro que mais rendeu, porque eu aprendi a administrar aquele dinheiro de uma maneira que eu nunca pensei que fosse possível. Enfim, aquele bico que era pra um mês de venda de material escolar em início de ano durou um ano e três meses. Foi ele que me sustentou durante um ano e três meses. No meio do ano de 2010 eu prestei a prova do Enem. No início do outro ano, aliás, desculpa, no meio do ano de 2009. No início de 2010 eu descobri que eu tinha passado no Enem, ganhei uma bolsa de 100% na faculdade e optei por fazer faculdade de serviço social com o objetivo de ajudar o meu povo. de auxiliar pessoas que, assim como eu, tinham passado pelo sistema prisional e não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Eu sempre falo que eu sou muito grata à vida, porque eu sempre tive muitas oportunidades, tanto negativas quanto positivas. Bom, eu terminei a faculdade em 2013. Assim que eu terminei a faculdade eu já fui trabalhar em organizações do terceiro setor. Trabalhei com medidas socioeducativas, atendendo meninos e meninas que tinham passado pela fundação caso, depois disso eu fui coordenadora de um projeto do Afrorec chamado Segunda Chance em São Paulo. E quando esse projeto se fechou no ano de 2016, eu fiquei em desespero, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer com todas as pessoas que eu atendia. Eu continuei atendendo essas pessoas voluntariamente até o mês de 2017, até que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me apoiaram a escrever o meu projeto. Daí nasce a história do Responso, em novembro de 2017, com um programa que chama Recriar e Inserir. Eu falo de recriar valores e hábitos e inserir pessoas que, na maioria das vezes, vivem à margem e nunca foram inseridas no mercado de trabalho. Então a gente não está falando de um processo de reinserção, mas sim de inserção de pessoas que estão à margem da exclusão. O Responso é nada mais é, do que é uma agência de emprego social que analisa o perfil das pessoas, entende quais são as suas habilidades, independente das suas fragilidades e vulnerabilidades. Capacita essas pessoas minimamente para o mercado de trabalho. Insere essas pessoas nas vagas captadas com os parceiros e acompanha essas pessoas depois que elas já estão inseridas, para que elas consigam se manter no mercado, porque elas precisam de um alicerce e nós agimos como alicerce para essas pessoas. A GROW hoje é uma das nossas maiores parceiras. Hoje nós acompanhamos 115 pessoas no mercado de trabalho, 65 estão na GROW, então quando a gente fala do vídeo de 20, hoje a gente já tem 65, inclusive 4 trabalhando em Belo Horizonte já. A GROW tem nos ajudado como parceiro a mudar muitas histórias de vida. A gente tem hoje, hoje nós já colocamos, nós vamos fazer ainda 2 anos de vida em abril do ano que vem, a gente já colocou no mercado de trabalho mais de 200 pessoas, acompanhando 115 hoje e já colocamos em vagas de frila mais de 250 pessoas. A média de pessoas que nós atendemos entre 18 a 45 anos de idade é a maior porcentagem de taxa etária, pessoas assim como a maioria aqui da periferia e que buscam por uma oportunidade de transformação de vida. Então eu acho que eu deixo para esse corpo de pessoas que estão aqui hoje como um processo de reflexão o quanto nós precisamos dar oportunidade para transformar vidas. Obrigado Carinho, parabéns pela história e inspiração. Agora, o Ferreza é uma emoção tê-lo aqui. Eu sempre brinco que seu churrasco me perdoa. Ele colocou o Capão como coisa positiva quando ele criou a Ondaçu. porque todo mundo só punha o Capão que mata, que rouba, mas o Capão é cheio de oportunidade. E esse cara aqui começou. Obrigado. Aí é foda. Bom, boa tarde. Pessoal que se inscreveu aí, muito obrigado pela paciência. Esperar até agora. Meu povo de Santana, hein? Você é louco? Os pobremáticos do Capão também. Estou ligado, não passa batido não. Bom, em 1995 eu escrevi minha primeira poesia porque eu gostava de uma menina lá do Margarida Maria Alves no Parque Independência. Eu não tinha coragem de entregar para ela, tá ligado? Tinha 22 anos, 21 anos assim. Então eu era muito novinha ainda para poder ter coragem de entregar uma poesia para uma menina tão bonita. E aí escrevi a poesia, não tive coragem de entregar. E dali em diante eu fui escrevendo durante o ano e não tive coragem de entregar. O ano acabou, eu já tinha um livro pronto, que eu não entreguei para ela ali também. E ela parou de estudar na escola e eu não cheguei a ver mais. Passou-se dois anos, eu comecei a pôr essas poesias na empresa que eu trabalhava, no arquivo Morto, em Santo Amaro. Então eu trabalhava num arquivo muito legal que arquivava os documentos de terceiro setor, onde as pessoas eram mandadas embora. E todos os holerites, IRGs, eram tudo para lá, as xerox, os documentos. E só quando a pessoa era demitida, eu tinha que selecionar aqueles documentos. Então eu tinha muito tempo para ler, muito tempo para escrever. E acabava fazendo essas poesias. Eu levava para a central da empresa e colocava no banheiro, colocava nos lugares. E aí um dia a dona da empresa, que é a dona Ana Maria de Tolio Vasconcelos Pinheiro, uma alemã de 1,90m, que não falava com ninguém quase da empresa, ela viu e mandou me chamar na sala dela. E o meu gerente de sessão, que é Luiz Mar, falou agora, você se lascou com esses negócios de poesia de bosta, essas poesias apaixonadas suas aí, entendeu? Porque eu não sei, todo mundo na firma está comentando, você não arruma uma namorada, isso e aquilo, e você fica fazendo essas poesias. Até no banheiro das mulheres já tem suas poesias, que eu não sei quem pôs lá. Então, agora você arrumou para a sua cabeça, que a dona Ana te chamou na sala dela. E eu entrei todo tremendo na sala da dona Ana, e ela falou assim, essas poesias que você faz aí, é você que faz mesmo? E o pessoal falou que é você que faz. Você copia de algum lugar ou você que faz? Não, eu que faço mesmo, dona Ana. Ela falou, então tá bom, porque eu gosto de poesia. Eu falei, então, se eu que faço mesmo essas poesias aí, eu sei que você quer, vai. Eu sei que você quer todo dia, assim, é uma história de poesia e tal. Ela falou, legal, você tem como montar um livro e trazer para mim ler? Eu falei, tem um livro pronto que eu não tinha coragem de entregar para uma menina, porque eu gostava dessa menina no primeiro ano, no colegial. É uma coisa que eu vou deixar bem clara aqui, que pop se explica em todo lugar que vai. É, pronto, é verdade. Você vai no banco, tem duas tiazinhas na fila, você fica três horas, porque elas estão explicando, o marido que faleceu em 1962, né? Para sacar a porra de um cheque, vocês sabem como que é. E aí a dona Ana pegou e marcou o dia, eu fui lá, fui levar o livro. E aí o meu gerente, que era muito animado, falou, agora ela vai te mandar embora. Quando ela viu o tanto que é analfabeto que você é, que deve ter escrito esse livro todo errado, ela vai te mandar embora. Eu levei as páginas do livro para ela ler, e ela devolveu uma semana depois com o livro todo marcado. E aí eu falei, nossa, que esse livro está marcado? Voltei no outro dia e falei, não, o livro está todo marcado. Então, isso aqui, tudo que eu achei que é erro ou licenciamento poético. Então, eu queria que você me explicasse se é erro ou licenciamento poético. Licenciamento poético não é isso aí. Ah, então, porque é muito genial, que até pré-fácio está errado, está separado, está com acento negativo. Falei, é, porque é o licenciamento mesmo, a coisa da poesia, da desconstrução. Ela falou, nossa, muito moderna, construtivismo, né? Falei, isso, o negócio de construção que a gente faz, que o meu pai era pedreiro também antes de ser dessa vez, sabe? Então, a gente tem toda essa visão aí de periferia, né? As casas não é acabadas e tal. Ela falou, então, a gente vai lançar o livro. Em 1997, ela lançou esse livro, a gente lançou o livro na empresa e essa menina foi assistir o lançamento do livro. E aí, eu recitei o livro e ela começou a chorar. E aí, eu falei, nossa, é hoje, né, que eu vou chegar nela. Porra, o livro todo pronto. Eu estou de social, lançando na empresa, né? É a deixa. E aí, quando acabou o lançamento, ela ficou lá esperando. Eu falei, eu, tudo bem? Você veio? Não vi, fiquei muito emocionado, sempre que eu até chorei. E eu vim até trazer o convite de casamento. Eu estou aqui com o meu noivo. Aí, eu olhei assim, seu noivo, né? Cadê seu noivo, né? Eu já tinha autoestima muito boa, né? Gordinho, de óculos, tudo. Mas eu olhei, vai, cadê o noivo? Eu quero saber essa desgraça desse noivo, quem é, né? E aí, eu olhei e não vi. Eu não tenho nada contra a gente baixinha. Eu tinha junto de ver alguém baixinha que me perdoa. Mas eu não consegui enxergar o cara. Ele devia ter um metro e dez, um metro e cinco, velho. E eu olhei, mas rapaz, esse cara tem mais autoestima que eu. Daí, eu tive uma grande visão de empreendedorismo, né? Porque como tem coragem um cara desse, né? De bancar uma empresa dessa e chegar e não é sem poesia, sem nada, né? Mas tudo bem. Depois desse lançamento, a dona da empresa chegou e me mandou embora. Falou, agora vai ser escritor, porque senão péssimo funcionário. Só pensa em ler, escrever e me soltou na rua. E eu fiquei dois anos desempregado e vendendo esses livros na rua. Enquanto em 1999, morando na Comanduário do Comercial, dentro da favela do Comercial, eu estava em frente à minha casa, era 1º de abril, com meus amigos ali na rua. Tinha um Fusca parado, daqueles abandonados, né? Que também, as pessoas adoram abandonar carro velho. Ainda mais quando leva muita multa, fala, então fica para o estado, né? E aí, o carro estava lá abandonado e meu amigo falou, mano, não surge nada, não acontece nada na periferia. Eu falei, mano, todo mundo usa a marca da Nike nos carros. Todo mundo usa a marca da Adidas, todo mundo usa um monte de marca. O pobre adora a marca, mas não é possível que a gente consiga inventar nada, velho. Aí os caras falaram, mano, não dá para inventar nada não, ninguém valoriza nada de favela. Eu falei, mas o Capão é um puta nome, está no mundo todo, falando que o Capão é violenta, o Capão é isso. Eu falei, mas quem vai comprar alguma coisa com o nome do Capão, meu amigo falou. Eu falei, mas surgiu. Surgiu uns caras que montaram um negócio, que chama... Aí eu desenhei um Fusca assim, ó, 1 da Sul. Aí o cara falou, mas o que que é? Eu falei, é 1 da Sul, todos somos 1 pela zona Sul de São Paulo. Aí o cara, nossa, da hora, mano, mas como os caras inventam isso? Eu falei, mano, os caras juntam um monte de artista, grafiteiro, e os caras fazem roupa, fazem boné e eles vendem. Aí o outro amigo falou, mas onde que é essas lojas? Eu falei, mano, os caras agora estão montando estrutura de loja, diz que vai surgir aí a loja dos caras. Caramba, essa ideia da hora, mano, se nós pensássemos esse bagulho antes. Eu falei, tá vendo, sempre tem oportunidade, mano, para fazer as coisas, né? E aí eu ia falar, 1º de abril, viado, surgiu porra nenhuma, nós estamos fodidos, todos empregados, né? Mas eu pensei mesmo, falei, mano, a ideia é boa. O cara já perguntou onde vai surgir a loja, né? E aí, outra coisa que tem no empreendedorismo, as pessoas às vezes não acreditam em você. Porque você está de chinelo, você está, né? O cara sabe que você está, principalmente os familiares, os amigos, você já sabe a sua situação. Então você tem que vender a fantasia. Então no outro dia eu surgi, falei, meu, os caras vão trazer uns boné para cá, vai importar lá, vai trazer ali de Santa Catarina, ali do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. É perto de uma coisa da outra. O cara falou, mas por que vai trazer de lá? Eu fui ter um movimento da Ronda Sul, surge de lá também, que lá é Sul também, tem todo um negócio. Aí o cara falou, pô, se trazer para cá, a gente compra, mano. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no César Supermercados, que hoje é Shopping Campo Limpo, que esse pessoal todo conhece, namorar lá. Aí eu fui lá, né, no César Supermercados. Até hoje tem uma loja de bordados lá no primeiro andar, no subsolo. Cheguei lá, falei para a tia, assim, como você pô, dá um da Sul no boné e tal? E quanto que dá oito bonés? Ela falou, dá vinte e nove cruzeiros. Aí eu cheguei na minha mãe, mãe, me dá vinte e nove cruzeiros. Mas de novo, você está procurando emprego, você vai lá, em vez de pagar a passagem, come coxinha, que já me falaram. Mãe, mas eu passo para a parte da catraca, eu economizo dinheiro, ainda caio de parte da catraca. É aquele rolo todo, que vocês conhecem. No final, ela me deu os vinte e nove cruzeiros, eu fui lá e comprei os oito bonés. A mulher pôs o Zoom da Sul, só que eu não resisti. Eu estava escrevendo Capão Pecado, mandei bordar atrás, Capão Pecado, que era o nome do meu livro que eu estava fazendo. Não é mentira, não, a parte da Sul. Toda hora você espia, caralho. Aí os caras vão pensar, você está falando que é mentira. Na periferia é assim, o cara começa a espiar, os caras, olha, o vídeo vai sair, o lado sujo da periferia está filmando, aí o vídeo vai sair todo, mentira, mentira. Dá o remédio para esse menino aí. Aí, se espirrar de novo, eu vou te pegar ainda. Aí, o que acontece? No final da... Todo mundo não lembra mais o que eu estava... Ainda bem que eu não fui maconha, porque eu nunca lembro. Ah, Capão Pecado. Aí eu mandei bordar Capão Pecado, trouxe os bonés para o cara, que eu estou tentando ser rápido que nem ele, estou fudido. Aí eu levei o boné para os caras, aí os caras, caramba, um boné é louco, um da Sul, tal, o meu boné que vendia lá, mano, no shopping. Louco, tal, quanto que é? Falei, 16 Cruzeiro, cada um. Caralho, 16 Cruzeiro? Ah, eu vou comprar, quantos tem? Eu falei, é oito, é exclusivo, mano. Só veio oito para São Paulo, porque os caras do Sul estavam mó treta, já dividiram as facções, tal, a empresa está dando errado, é, está dando treta. Falei, outra coisa também, para deixar bem claro, pobre agora, adoro uma treta, velho. Tudo que tem treta, você pode ver que agora a internet está lá, vocês nunca vão imaginar a confusão que isso deu. Aí o cara vai lá, entra no link, já percebeu? Vocês não vão imaginar a vida desse ator, desgraça também, onde esse ator foi parar, né, em Manhattan, rico, aí o caralho, vou tirar do link. Bom, mas aí, caralho, eu vou ficando desviando do assunto, eu estou com um problema, velho. Isso, 16 Cruzeiro, aí vendi os 16, vendi os oito bonés, cada um 16 Cruzeiro, só que o meu amigo principal, o Solte, falou, mano, o bagulho está escrito Capão Pecado atrás, mano, não é o nome do seu livro? Eu estou até fazendo desenho para o livro, mano. Eu falei, é, mano, o cara está patrocinando o meu bagulho, eu vou trazer para São Paulo de graça. É, eu também não sou bobo não, tio. Aí o cara, não, beleza, aí eu vendi os oito, pai, fiz mais 16, só que eu já vendi de outra cor, que aí vem a visão do empreendedor. O povo gosta de exclusividade, velho. Tanto o rico como o pobre, não tem essa. Classe média, classe alta, todo mundo gosta de ser exclusivo. Por isso que Ranguiluz vendia na época, Tony Couto, que é tudo coisa caro, ninguém quer nada que custa 10 reais. E a concepção da humildade surdez, no momento, foi assim, a gente gerou valor na marca. O cara nunca tem um morai de 10 reais. E aí a gente poder contratar um costureiro e pagar bem, contratar uma borda dele e pagar bem. Não adianta pagar um real para o costureiro e vender um boné de 10 reais, e o cara, mó lixão, 10 reais eu compro esse bagulho por quilo. Que é assim que os caras falam. E no final eu fui vendendo os bonés e comecei a vender as roupas na rua. Quando eu comecei a vender as roupas na rua, eu ouvia as frases em todo lugar que eu ia. Meus amigos sempre falavam que eu estudava muito, embora eu só tenha o terceiro colegial. Carai, filho do Raimundo, é que eu não era o Fez, eu era o filho do Raimundo. O filho do Raimundo estudou pra caramba para vender roupa na rua. Daqui a pouco está usando droga. Sempre falaram isso, né? E aí, está vendo? Leu tanto, ficou louco, está vendendo roupa na rua. Porque o pobre tem essa coisa, o cara, se mais também, da gente ser registrado, a gente está trabalhando, né? O cara pode estar trabalhando em uma usinagem, pegar fogo na mão dele, mas ele está trabalhando. Ele chega sem braço, das 8 da manhã, das 8 da noite em casa. Está bem, meu filho? Está, mas eu deixei os cotocos do braço no fogo, mas estou bem. E aí, eu ia vendendo as roupas, fui construindo a marca e abri na garagem da minha mãe a loja. E quando eu abri a loja em 1999, finalzinho do ano, coloquei 16 camisetas e mais 8 bonés. E aí, veio a secretária de finanças de Nova York, na época, uma mulher, a Érica, e veio o prefeito de Barcelona. Através da FAP. A FAP publicou uma nota, um americano chamado Norma, Sonorma, e aí, veio esse pessoal pro Brasil e veio no lançamento da loja. E eu falei, mano, eu não estou louco, por que esse pessoal coloquei de limousine e tudo? A loja não tinha nem balcão. A loja não tinha nem balcão. As camisas tudo pendurada, com os pré. E aí, o Sonorma falou uma coisa pra mim que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, a sua marca, ela tem conceito, ela tem visão. Por isso que eu vim. Porque assim que eu vi a notícia, um amigo meu falando aqui do Capão que você tinha montado uma marca com a identidade do bairro, é diferente de tudo que tem aqui, das piratarias, das roupas de super-herói, de tudo isso. Você está acreditando na identidade desse povo. Aí eu falei, viada, acertei alguma coisa nessa vida. Finalmente acertei. Só que eu passei mais 4 anos sem vender nada. Porque as pessoas não acreditavam. A pessoa entrava lá, ela não queria uma roupa que tivesse a cara dela. Ela não queria uma roupa que tivesse a identidade dela. O bairro dela. Falava assim, eu vou usar um babu escrito um da sua Capão, meu soco vai achar que eu sou maluqueiro. Mas quando ele ia no shopping com aquela camisa, o segurança parava ele e falava, mano, essa marca ia se comprar onde? Ah, comprei lá um Capão. Pô, sou do Valo Velho, se tivesse uma marca lá sim. Mas enquanto isso, eu vou procurar lá. E o cara ia na lojinha. E assim, a gente passou anos fidelizando. Aí começamos a vender livro também. Começamos a falar de literatura na loja. E todo mundo que entrava na loja, a gente dava horreada. Mano, você tem que ler, você tem que se formar. O movimento da periferia tem que surgir e tal. Que, meu, eu quero mudar daqui, eu quero sair de fora. Periferia só tem droga, só tem isso. Não tem não, não tem você. Se você se formar e ficar aqui, vai melhorar, mano. Mas se você virar médico e sair daqui, quem vai ficar no poço? Então a gente sempre conversava com o cliente e tal. E foi assim que a marca aconteceu. Mas depois, a gente conheceu o Loureiro num projeto social. Na verdade, numa entrevista que ele queria fazer com um rapaz que ele trabalhava, com o Marcos de Moraes, e a gente se conectou através da biblioteca. E os negócios e a cultura acabou se misturando com a parte social. E a gente nunca mais desgarrou assim. Foi meio isso. E eu queria dizer, por último, que o professor de vocês é muito sacanagem trazendo a palestra. Na minha época, trazia pro Playcenter. Levava as pessoas pro Playcenter. É verdade. agora não leva as pessoas para uma palestra, né? Tem mais um presente, né? Mas tem roupirados, agora não tem? Bora ter gente morrendo também. Bom, quem gostou, bate palmas de novo. quem tiver pergunta, pode levantar a mão, pode... Pode levantar. Se falar alto, acho que a gente escuta aqui, né? Desculpa. Desculpa, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. De que lado você está falando? Estou falando de... Porque hoje, o Dayello não tinha que ir embora. Isso. Chegava lá, doceado, 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 doceado. Isso, isso, isso. Só que tinha até pessoas mais nobres, assim como. Agora, o Dayello não tinha que ir embora. Então, porque eu vou te explicar claramente. Primeiro, porque a gente não era da Yellow. A gente era concorrente da Yellow. O que aconteceu? Eu estou... Vou voltar atrás. Eu fiz uma empresa chamada Ryder. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu lancei a empresa de patinete. Aí, uma empresa mexicana, que queria ser a maior na América Latina, se juntou conosco. E a Yellow já existia. E a Yellow já tinha... Ela tinha lançado em São Paulo inteiro e se arrependido. Ela fechou a área dela somente para a área mais nobre. Até por uma razão técnica que é importante. Quando você tem uma operação compartilhada, você precisa ter todos os seus veículos em uma área pequena para você ter densidade. Ou seja, se eu abro o aplicativo, eu vou encontrar um do patinete ou bicicleta disponível perto de mim. Porque se abre muito a área, que foi o que a Yellow fez, fica... Você nunca tem um perto de você. Eles estão tão espalhados. Então, tinha uma razão técnica, mas tinha uma razão de controle também. Ela tinha um controle muito mais efetivo na região da Faria Lima, obviamente, onde todo mundo quer estar. Só que, quando a gente fez a fusão com a Yellow, a gente entrou para tocar a Yellow, desde o início, desde o primeiro dia, eu já queria levar as bicicletas para o Capão e os patinetes vão chegar lá logo mais. Além do quê? Por quê? Porque a gente acha que periferia é oportunidade. E a gente quis provar que a redução de vandalismo naquela região seria maior do que nas outras regiões se a gente fizesse da maneira correta. Então, desde o primeiro dia, a gente procurou o Ferrez e o Ferrez liderou com a equipe que está aqui, o Denis, o Johnny, a Juliana. A gente engajou os comerciantes locais. Aliás, hoje, a gente está fazendo um rolezinho na escola de vocês. Estão rolando os patinetes lá para a galera andar de graça na escola para aprender a andar. E vocês estão aqui totalmente. É isso aí. Essa era a má notícia do dia. Mas a ideia foi essa. E a gente tem como objetivo provar exatamente isso, que periferia não é vandalismo, que periferia é oportunidade. Então, na nossa visão, na linha do tempo, a gente vai conseguir provar que essa diminuição de vandalismo e aumento de negócio, porque não tem banco na periferia. Então, hoje a gente tem, não sei se vocês sabem, uma carteira digital dentro da Green, porque a Yellow, como marca, ela está fundindo com a marca Green. Então, a marca vai ser Green. E na Green, você consegue comprar os créditos para usar o nosso aplicativo sem precisar ter conta bancária ou cartão de crédito. Você pode comprar em dinheiro. Então, você tem os pontos de venda, onde você vai lá e compra 20 reais e você pode ter acesso aos nossos veículos. Hoje a gente tem uma operação com cerca de 400 bikes no Capão Redondo. Para lançar, nós ficamos três meses trabalhando. Depois que a gente lançou, a gente ficou mais três meses tomando pancada, porque ainda tinha vandalismo. Então, a gente fez show na fábrica de cultura ali do Campo Limpo, se não me engano, com o Ed Rock, do São Luís. Exatamente. Então, a gente engaja com a comunidade, a gente engaja com a comunidade local para mostrar que a empresa está lá para fortalecer. Porque muita gente acha que a empresa é do governo e joga black no Rio. Porque acha que a empresa é do governo. Então, assim, precisa, a gente quer explorar cada vez mais as áreas periféricas do Brasil. A gente acabou de abrir em São Pedro, que é uma periferia de Vitória. A gente vai abrir na Restinga, em Porto Alegre, que é uma outra área periférica de Porto Alegre. O nosso objetivo, o meu objetivo pessoal, e eu acho que a grande oportunidade, está justamente em sair da Faralima. A Faralima, todo mundo quer estar na Faralima. Eu quero estar nas periferias. Só que você começa pela Faralima, obviamente, porque é onde tem ali a coisa mais rápida. Para você fazer uma operação de periferia, você tem que engajar, você tem que chegar lá, como o Ferreira está há 20 anos fazendo a Onda Sul. Não é do dia para a noite que a empresa vai construir credibilidade com as comunidades. É um trabalho constante de formiguinha. Então, assim, no momento que a gente assumiu a Yelo, a gente entrou e a gente pretende ficar e expandir. Obrigado. Amanhã vai ter patinete no Leopoldo, né? Então, você fique tranquilo que amanhã vai ter patinete. Lá na ponta, se puder levantar, falar o nome. Oi, eu sou o Danilo. Eu moro lá no Alvergim São Luís, moro na rua do cemitério São Luís, no dia 163. Estou com um projeto, quero mostrar um projeto longo agora. Na verdade, eu queria pedir algumas dicas para vocês, depois que a gente puder trocar uma figurinha. Eu estou com um projeto que é parte venda de camisetas e parte doação. Então, eu faço camisetas vendo elas, por metade das camisetas se transformam em uma concha e eu consigo doar essa concha para as distribuições de caridade. Então, eu queria entender para vocês como vocês veem isso e depois que a gente puder conversar um pouquinho a gente fica mais velho. Qual que é o nome do projeto? Cara, não começou ainda, mas vai formar concha de retalhos. Concha de retalhos. E a marca, você pretende pôr que identidade? Assim, visual? Um ecrão próprio, um novo próprio. Então, você tem que pensar bem nisso. O que eu aconselho é primeiro você abrir um site, como todo mundo deve ter te falar, né? Antes de ter a loja física, abre um site e, mano, não tem outra história, vai. Converge seus amigos, faz isso que você fez agora, mostra, fala que vai ter, já traz um nome pronto, sabe? Traz um logo, mostra aqui para a gente, olha, esse logo aqui, enviar, entendeu? Já faz isso, que é o que eu sempre fiz, E monta um site, monta a identidade própria, compra os tecidos onde você puder fazer um registro que não tem que comprar um monte, nunca investe muito, tá ligado? Porque sempre as pessoas falam, não, meu sonho vai dar certo, eu já vou investir, vou comprar tantos quilos de tecido, aí você acaba dando errado. Outra coisa que eu aconselho, nunca comece a comprar no Braz, naquelas fábricas médicas que tem cheio, essas coisas, porque ela tira a concepção da sua marca. Você vai comprar uma camiseta pronta, que tem um recorte pronto, mas que não serve para a pessoa um pouquinho gorda, que não serve para a pessoa muito magra, ela não cai bem, então faça o seu próprio corte, porque na periferia tem muita gente boa de corte, tem muita pessoa boa de costura, e você pode pôr ali na oficina de uma senhora que faz o bico em casa, que ela pode pegar 20, 30 peças para costurar, entendeu? Porque ela trabalha na fábrica, ela ganha, sei lá, R$1,50 por camisa, mas você chega e fala, se você costurar as 20 para mim, eu te pago R$3,50, eu te pago a mais, mas eu estou fazendo essas peças exclusivas. Tenta dar uma cara exclusiva na sua peça e tenta achar um nicho, porque todo mundo está fazendo roupa para todo mundo, é onde a gente ganha, onde a onda sul ganha, onde a vida louca ganha, onde as marcas que estão de periferia ganham, é onde a gente faz exclusiva para as pessoas que querem se identificar com aquilo, entendeu? Então se não está bom para todo mundo, não está bom para ninguém não, o cara se identifica com aquilo, me tomaram tudo menos a rua, é uma frase que a gente usa muito, o cara que está na rua se identifica com aquilo, pô, tomaram um monte de coisa minha menos a rua, a rua é minha ainda, entendeu? A minha liberdade eu tenho, os caras ricos moram em condomínio, os caras ricos moram em prédio, 25 anos para sair da garagem, tenta pensar com o seu público, tá ligado? Quando eu vendo camiseta, boné, eu tento pensar sempre como o meu público queria se vestir, não como eu, o gosto da gente não interessa, a gente não está vendendo roupa para a gente e se desprender disso é muito difícil, tá bom? Só mais uma dica aqui que você falou de doação, existe uma tendência aí global onde marcas como a Tom's que faz sapatos, exatamente, ela vende um sapato, ela vende um sapato e doa outro sapato, então assim, você está no caminho certo, porque só isso vai gerar mídia para a sua marca, entendeu? Vai gerar atenção, vai gerar despesa, vai gerar uma sensação de bem-estar, mas vai gerar mídia, que é o que você precisa para começar o seu negócio. Carinho, você tem um apagado de uma experiência bastante interessante, você viveu os dois mundos, e hoje talvez o maior desafio é você evitar que a pessoa ela vive para o lado do clipe antes, que é o trabalho anterior para a pessoa não você reformular ou você tratar aquela pessoa após a entrada do clipe, provavelmente na sua infância você tem pessoas que moram no mesmo bairro, umas progrediram, foram para o outro, e outras foram para o outro. Qual que é o maior desafio para essa galera que é de um bairro mais periférico para eles? É o quê? É o que o Estado dá para ele como forma dele se transformar, ou é a escolha de como ele vai escolher uma outra opção de mim? assim, eu tenho 43 anos, minha mãe também teve cinco filhos, meu pai abandonou o meu grupo por cinco filhos, né? Então assim, eu na minha perspectiva eu falo, a gente tem escolhas na vida, né? E hoje a periferia, você acha que é o quê? É escolha, né? Para você entender, você viveu os dois ambientes, ou é na verdade o ambiente que molda aquilo ali? Eu acho que a gente está falando de um processo de escolha sim, mas a gente também tem que pensar que cada um absorve sua realidade de uma maneira, então, sua mãe teve cinco filhos, você absorveu sua realidade dessa maneira e escolheu traçar um caminho de maneira lícita. Eu absorvei a minha realidade de uma outra maneira, eu não nasci dentro da comunidade nem dentro da favela, mas eu tinha várias questões dentro do meu lar que internamente me traziam muitos conflitos, e o grupo no qual eu fazia parte era um grupo de pessoas que tinham as mesmas fragilidades e vulnerabilidades que eu, mas eram as pessoas que me acolhiam. E ali eram as pessoas que me davam apoio e essas pessoas já estavam inseridas no crime e eu escolhi caminhar junto com eles. Então, vê como que a gente está falando de diversas coisas ao mesmo tempo. A gente tem, sim, o poder de escolher, mas a gente, quando a gente está inserido no meio e a gente tem apoio nesse meio, a tendência é a gente caminhar junto com esse grupo também. Então, eu acho que assim, a gente precisa sempre estar pautado no quê? No nosso objetivo e que a gente tem, sim, que definir as nossas escolhas. O que você vai escolher para você? É andar num caminho lícito ou num caminho lícito? Sim, concordo, a gente tem que escolher sim, só que a gente também tem que pensar que as pessoas internalizam as coisas de maneiras diferentes. Então, hoje eu trabalho com as pessoas para que elas reflitam sobre as suas escolhas, mas para que elas entendam como elas analisavam aquela situação no momento que elas escolheram. Mais alguma pergunta? não sejam que as pessoas ou não sejam que o hotel não sejam que ela não sejam educadas. Eu não tenho uma pessoa um bairro que eu não tenho ou não têm uma pessoa ou não têm que ela não tem E é muito mais importante que o trabalho é uma manutenção aqui no Conselho do Rio. Eu vejo que é muito evidente que a pessoa de uma peteria, a gente está muito solitada, e eu estou ajudando a fazer um ponto virtual da peteria, Só que hoje tem conta, que a pessoa, a gente tem que sair, que a gente fez uma pessoa, uma parente que foi a gente fez, mas teve uma pátala, foi a gente que fez, uma cliente que fez, uma mulher, e uma existência, deu-se uma situação no parque da periferia, e aceitar onde a gente tá oferecendo, porque parece que valoriza alguém que tá preferindo, E aí 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 Então, eu queria entender como que o pessoal que a gente não enxerga a gente, porque ela já não concluiu, mas já ouvi falar que ela já não é eficiência. Então, eu vivo isso nos últimos 15, 16 anos, desde 2003, que a gente vive isso. Eu, quando cheguei na periferia para falar com o Ferrez, falei, o que esse boy está fazendo aqui? Então, assim, não é fácil, mas você tem que procurar uma aproximação real, você tem que ser legítimo. E é o que eu falei, você não vai construir credibilidade no dia seguinte. Não acontece assim. Você vai ter que conquistar essa credibilidade. A primeira coisa é, assim, o que a gente formou, né, quando a gente estava pensando qual era o nosso formato de trabalho, depois que eu já tinha conseguido a credibilidade, a gente chamou de um negócio de mentoria urbana. Porque mesmo eu, depois de ter passado anos na periferia e fazendo trabalho social, não achava que eu teria a competência e a credibilidade se eu não tivesse um interlocutor local. Então, você tem que procurar, você tem que procurar nas comunidades onde vocês vão querer trabalhar quem são as pessoas que têm credibilidade lá e trazê-las para perto. E dessas pessoas, vocês vão construir o seu relacionamento e o seu negócio. Não sei se eu falei bobagem, Ferreira. O que você falou, eu gostei muito da frase dela, de ouvir, né, de entender. Qual é o seu nome? Desculpa. Alexandre, eu acho que as duas perguntas são muito bem colocadas. Obrigado. E o que ele falou é realmente isso. Se chega na periferia e casa com a pergunta daquela menina que fez aqui para a Karine, da Elan. Isso se casa perfeitamente e eu acho que é o mote principal dessa palestra. É que é o seguinte, as pessoas chegam na periferia como se elas, não todo mundo, tá? Uma parte. Como se elas fossem os conquistadores, sabe? Elas soubessem tudo. A vida toda me trataram como se eu fosse um cara que precisa alguém me ensinar a coisa. O cara chega na minha ONG lá, eu tenho sete professores, eu tenho uma pedagoga, eu tenho uma psicopedagoga. Eu estou na ONG há 15 anos e o cara chega e fala, você tinha que ter aqui uma parte de futebol. Eu tenho um cara de futebol para te trazer. Eu falei, então, eu odeio futebol, eu odeio quem fala de futebol, entendeu? Eu odeio quem joga futebol. Então, mas o cara quer te... Aí vem o cara de ciência. Você mexe com educação, você tem que trazer uma ciência aqui, um laboratório. Eu falei, eu odeio laboratório. Eu gosto de literatura. Se eu gostar de laboratório, eu tinha virado cientista. Sou cientista social. Então, as pessoas gostam de empurrar o que elas acham que é melhor para elas, não o que é melhor para a periferia. Por exemplo, no caso dele, os salões e as barbearias, os barbershops, é um refinamento que a periferia está dando para os salões de cabeleireiro, né? Todas as barbearias e tal. Então, tem muita oportunidade, sim. Só que você tem que fazer casar o seu negócio com o que o menino está querendo. O menino não está querendo a sua marca. Se você montar a sua marca do mesmo jeito que você, ele vai deixar de comprar, sei lá, vamos ter uma marca de barbearia... Qual é o nome da marca que qualquer... Sei lá, Tio? Hã? Jones. Ele vai deixar de comprar Jones para comprar a Sul, que também para ele não representa nada, nenhuma mudança. Ele não está comprando a marca do bairro. E eu conheço um monte de caras de... Que é um satanás? Aí você, né? Se liga aí, satanás. Você dá a empresa, ó, já dá uma multa na empresa. 50 dólares, que nem o James Brown dava. Aí, o cara quer comprar uma marca, ele está vendendo a marca dele. Eu conheço N cabeleireiros que montaram os barbershops deles que estão vendendo a própria marca. Eles estão fazendo, desenvolvendo, colocando o login deles. Então, de repente, você estilizando para o cara, fazendo uma parceria, você pega um grupo de barbeiros ali de uma localidade e fala, ó, eu vou fazer uma marca regional para vocês aqui. É um jeito de você chegar. Então, tem que ouvir as pessoas, saber o que elas precisam também, o que elas aspiram, né? Também tem os cabeleireiros locais, os caras deles, eu posso te chamar de cabeleireiro, né? Tem os caras que são os barbeiros locais, que são os caras que mais chamam a atenção, que já estão fazendo vídeo, estão promovendo o vídeo dos caras. Vou te dar uma dica foda, acompanha o movimento de tatuagem. O movimento tatuagem está crescendo para caramba, e os caras sabem o que estão fazendo. Eles patrocina a tinta para o tatuador, manda kit, entendeu? Aí depois vem os resultados. Então, acompanha o movimento de tatuagem, porque o movimento de skate lá atrás fez muito isso, e hoje o movimento tatuagem está muito moderno. E para completar a sua resposta, eu diria que é muito isso que o Marcelo falou, e é muito a questão de você começar a entender mesmo, começar a participar, começar a ganhar credibilidade, e achar mesmo uma pessoa local que está também querendo aquilo. Porque tem uma pessoa lá que está desenvolvendo o que você faz, e ela também não está conseguindo conversar com o lado de cá. De repente ela precisa ver alguém do lado de cá para ajudar no departamento comercial, para fazer a outra parte, entendeu? E ela não tem. Então, vocês podem se aliar e fazer uma coisa crescer junto. Essa coisa de você, que o Marcelo fala muito bem disso, ou faz também. Você vai te chamar as pessoas e falar, ó, você vai trabalhar para mim, eu vou te dar tanto, já morreu. O negócio, ó, eu vou te chamar, é 5%, 10%, vem comigo, a empresa é nossa, vamos tocar, e faz a pessoa acreditar. Aí tem um futuro também, porque o bairro vai comprar a coisa quando ela é legítima. Se fala muito de periferia, e se acha que a periferia é desinformada, mano, periferia inteligente para caramba. Periferia não compra fake, só no caso do Bolsonaro. Mas, no geral, dentro da comunidade, o periferia não compra fake, mano. A gente sabe quem é os artistas fodas, a gente sabe quem é os artistas que não assumem a identidade sexual deles, a gente sabe tudo, mano. Quem é o cara que está dando movimento negro e não é, não se assume, a gente sabe quem só dorme na quebrada, quem não assume a quebrada, a gente sabe tudo, entendeu? A gente tem um radar de sofrimento que gira tudo ali, ó. É que nem morcego, entendeu? Então, a gente tem o sofrimento, ele lapida a gente de forma diferente. Então, a gente vê quando é real ou não. E aí, esses institutos vão lá, montam um prédio gigantesco, as pessoas vão lá, e não funciona, porque não tem raiz, não tem engajamento das pessoas. E o trabalho que a Yellow começou a fazer, que a Ride começou a fazer lá, e que a Grow faz hoje, ele veio desse engajamento. Foi noites e noites entradas, minha, do Alvaia, do Denis, de toda a equipe, do Loureiro, todo mundo junto, batendo cabeça, como nós vamos fazer alguém pegar a bicicleta e jogar no corre? Como nós vamos fazer alguém amar essa marca, ao ponto de falar, ô moleque, para de me mexer nessa bicicleta aí, ô moleque de 12, inconsequente, para de destruir esse banco, entendeu? Você não vai roubar o banco não, vem aqui, essa bicicleta está ajudando o pessoal do Responsa, ele estava desempregado, você é louco. Eu vi a resposta do projeto de Responsa. Ninguém precisa me vender o projeto de Responsa. Eu vi um cara na rua beijando o crachá dele, quando ele pôs o peito. Isso é o respeito de um cara que não quer ser mais do crime, que é um cara que chegou no capão de manhã, descarregou um monte de bike e beijou o crachá dele, eu passei e vi, e ele não me viu. E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque as pessoas são boas, elas só estão perdidas, entendeu? Sem falar que você falou de referência e você falou de credibilidade. Para a gente ser referência e ter credibilidade, a gente precisa ouvir o público que a gente quer atingir. De uma maneira geral, as pessoas constroem projetos sem ouvir o público-alvo. Então, eu construo um projeto, eu quero chegar num território, implantar o projeto e quero que seja referência e ter a credibilidade das pessoas, mas eu não ouvi o público que eu queria atingir. Então, a gente só consegue ser referência e ter credibilidade quando a gente dá voz ao público que a gente quer atingir também. E, falando de responsa, Félio, me emocionei agora. Isso é uma grande verdade. As pessoas, quando buscam oportunidade e têm, elas agarram essa oportunidade como se fosse a última da vida delas, como o Fábio falou. O Fábio é um dos nossos líderes, ele falou no vídeo. E a gente precisa de oportunidades. Quem estiver disposto a ser um parceiro e estiver disposto a transformar vidas, eu acho que aqui a gente está falando de empreendedorismo e de impacto social. Estão convidados a contribuir conosco. O que é que eu faço para vocês serem no mercado de artes? O mercado de artes você quer se inserir? Jantar, você vai lá. Então, eu vou saber para vocês, como é que está o mercado, a companhia, ou todas as coisas, em geral, as pessoas quebram esse paradigma que o mercado já existe aqui, já existe aqui na área de artes, ou ainda o pessoal tem que fazer. e qual problema é isso? É, Claudemir? Sim. Claudemir, obrigado pela sua pergunta. Cara, a gente levou tanto não que aprendeu a se virar. Eu fiquei tanto tempo esperando um patrocínio que eu montei o meu, tá ligado? E eu patrocino outros caras que tem a ver comigo e que até não tem a ver comigo e que me odeiam, mas que eu acho que são guerreiros e guerreiras, sabe assim? Então, a periferia aprendeu a se virar. Ela não quer participar dos salões nobres, não todo mundo, claro, né? Não dá pra falar em nome de todo mundo, mas a maioria não quer, sabe? A maioria fala, mas eu vou fazer meu corre. Então, o cara que é grafiteiro da quebrada, ele fala, mano, eu não vou entrar na galeria de arte agora, mas eu vou pintar os muros que eu puder. No final de semana, eu vou pintar a porta do tiozinho do bar e vou ganhar o meu dinheiro. Então, ele aprendeu a se virar. O outro aprendeu a fazer cartão postal e vende no lugar quando ele vai fazer as obras de arte dele, entendeu? Eu acabei de vir de Columbar, a gente tava numa feira, do lado do estande indígena, tinha um parceiro meu, Fábio Kiel, com o estande dele de grafite, coisa mais linda, os quadros pintados, os originais, os prints, e os originais lá em madeira também, entendeu? E aí ele vendia os em mim de geladeira dele, daqui a pouco ele vendia o original, daqui a pouco vendia o print, uma mulher negra se aproximava e falava, nossa, o que é essa mina negra aqui? Aí ele então, é um print, meu, 30 reais, puta, a mina levava pra pôr na casa dela, sabe? é uma arte que ele vendeu e ele falou, mano, esse que é louco, ela vai levar uma mina negra igual ela pra casa dela e vai pôr no quadro, entendeu? Então a gente sabe identificar também o nosso povo e sabe se virar e a gente tá construindo outra concepção de arte. A elite sempre se apropriou do que a gente faz, irmão, você sabe? Os caras sempre se apropriou, a periferia tá tomando de volta já tem um tempo. Ó, nós tomamos sarau, sarau era piano, né? Eu faço piano clássico, eu gosto, mas vamos falar a verdade, era da elite, né? Então o sarau era piano, chazinho, né? E por favor, silêncio, essa poesia é que o meu gato pro domingo, né? Era assim, agora o bagulho é povo bonito, povo inteligente no bar, todo mundo bebendo, comendo torreza, o bagulho tá louco, né? Lotando bar, nós tomamos a poesia. A periferia de São Paulo, a periferia do Brasil todo é a que mais lê poesia no Brasil. Ninguém consome mais poesia do que a periferia, mas não vão dar esse crédito. Ninguém pinta mais muros e convive mais com latas de tinta e com latas de grafite e tal do que a periferia, nós somos um laboratório um pulante de arte, entendeu? Não tem ninguém que toca mais violando que as periferias por aí, você vê que eles vão pra cima e pra baixo, mas não vão se dar crédito nenhum, vai se dar crédito pra sempre, pra mesma gente que controla as histórias, controla as estátuas e controla o nome das ruas e das pontes, certo? Então nós estamos aprendendo a fazer a nossa arte faz tempo, fazendo nossos livros, fazendo as palestras, nos tornamos protagonistas da história e o que eu digo pra vocês que são outra geração, que a gente tem que dar esse oportunidade que nem o Alfaia, que se importa um com o outro. Então nós temos que fazer as pessoas virem e acordarem. Enquanto não acorda, a gente também tem que se transformar nesses multiplicadores, entendeu? Eu estou muito orgulhoso da periferia, apesar de toda a dureza, que vocês sabem que a gente vive, de toda a falta, a gente ainda tem excesso para dar. Eu nunca passei fome em nenhuma periferia, mas já passei fome na Paulista, pintando a porta de alguém da elite, sabe? Tem mais alguma pergunta? Eu queria perguntar mais na parte do empreendedorismo, que é mais uma parte da periferia. Como seria, qual seria o ideal? Seria trazer alguma coisa já feita que tem na parte mais nobre em outros lugares dos países, ou criar alguma coisa como a marca que você criou da periferia para as pessoas pegarem e olharem aquilo de sempre. Eles se reconheceram, eles se veem ali com a fundão agora que, enfim, fez? ou seja, a pergunta seria que há alguma coisa nova feita assim? Ou reformular, trazer alguma coisa de fora para o nosso cotidiano? Não tem fórmula. Se você tiver a visão certa que dá para trazer alguma coisa de fora, dá para trazer alguma coisa de fora. Olha o Loreiro, trouxe uma coisa de fora. Certo? Então não tem fórmula. De repente você tem a visão e fala, puta, mano, depois que eu tinha montado a Ronda Sul, passaram tantos anos, o cara falou, mano, existia FUBU, For Us, Bu Us, Baia, né? Feita para você e por você e tal. Que era uma concepção assim, a marca era feita pela quebrada lá dos Estados Unidos e vendida para a quebrada. Então existia isso nos Estados Unidos. Eu não sabia porque não chegava essas coisas aqui. Entendeu? Mas aí chegou a FUBU aqui no Brasil. Então, as ideias, também existe ideias no mundo todo. O que a gente tem que estar esperto? Pô, a gente tem um celular, velho. Na minha época eu não tinha nem celular. Eu investigava as coisas nos livros, né? Agora tem um aplicativo chamado Pinterest que te mostra imagens do mundo todo, de tudo que é coisa, não é? É fantástico. Você tem inspiração no mundo todo e as pessoas ficam baixando o joguinho. Né? O que eu nunca vi? O cara, nossa, você está jogando pacmente e uma ideia na empresa. Nunca vi. Pode acontecer, mas ainda não vi. Dá um técnico próprio contrário. Então tem vários aplicativos que te abrem a mente, sabe? A criativa. O que eu digo pra vocês, tem muito jovem aqui, inclusive, muitas pessoas também de idade que ainda são jovens por dentro, né? Também por fora. Então, mano, se abram pra criatividade. A criatividade traz oportunidades. A mecânica quântica, a física quântica prova isso, mano. Se você joga pro universo, né? Tem até bíblico isso aí, ó. Peça tudo que tudo te darei. É energia quântica também, certo? E outro jeito, na religião. Me peça que eu te darei. O cara fica falando de morte vendo aqui agora o dia inteiro, né? SPTV, essas poucas. O cara vai falar de morte. Onde você vai, as pessoas falam de morte. As pessoas não compartilham coisas boas. Então, você tem uma ideia, tem noção de querer uma ideia, vai buscar ela. Vai andar com gente criativa, né? Não usa, não tenta ser cruzeiro pra ouvir ladainha, choro, sabe? Reza o dia inteiro. Não. Vai andar com gente melhor que você. A gente tem que andar com a gente melhor do que a gente pra poder se inspirar. Entendeu? Vai procurar artistas, obras de arte, vai pra museu, vai atrás de música, se você quer. A periferia, mano, ela não é limitadora, não, mano. A periferia, ela é um, como que eu te falo, não tem limite na periferia, não teve limite pra mim, irmão. Eu saí pra buscar a arte em tudo que é lugar e busquei dentro dela, inclusive. Quando tinha um cara inteligente do movimento punk, eu ia atrás dele. Quando tinha um cara andarilho no parque de Santo Antônio, ó, mano, tem um cara andarilho que mora na rua, mas ele fala de Balzac, eu vou atrás dele. Porque ninguém na minha região fala de Balzac. Eu ia atrás daquele andarilho. Entendeu? Até os caras matarem na rua. Eu conversei com ele até o último dia. Até o dia que os caras mataram ele na covardia, mas eu conversei com ele. Ele era um gênio. Mas estava na rua. Entendeu? Então, se conversar com pessoas mais velhas, fazer isso que eles estão fazendo aqui, vindo em palestras, aprendendo. Eu passei minha infância toda a assistir uma palestra, mano. No meu bairro, eu nunca teve uma palestra. Eu nunca conheci um escritor no meu bairro. Entendeu? Então, ir atrás das coisas, porque o universo, ele te mostra tudo. Mas as pessoas estão vendo sempre as mesmas coisas. Por isso, está todo mundo chegando no mesmo resultado. Entendeu? E nós estamos plantando os resultados diferentes. E eu acho que é assim, né? O que você tem que procurar também é um ângulo único. Que nem o Ferrez falou. Todo mundo quer estrutividade. Mas hoje o mercado é tão competitivo que você tem que achar um espaço que seja seu. Que você encaixe e fala assim, isso aqui vai ser meu. O Ondaçu, o Ferrez achou o espaço dele ali. Na literatura marginal, o Ferrez achou o espaço dele. A gente achou um espaço que não estava ocupado. Hoje, para qualquer cara entrar para fazer patia de patia, já tem um dono. Já tem um dono daquele mercado. Então, você tem que procurar algo novo. E eu, normalmente, uma dica, eu tenho que sempre pensar não nas coisas que são legais. Coisa legal as pessoas não precisam. Elas até gostam. Elas podem até comprar. Mas tenta pensar nas coisas que são necessárias. Então, tem algumas coisas que são necessidades básicas do ser humano. Então, mobilidade é uma delas. Alimentação é outra. Moradia é outra. Saúde, educação e finanças. Então, assim, você pensa que todos esses unicórnios que tem por aí, eles são sempre invariavelmente em algum desses segmentos. Porque são os segmentos que você usa diariamente. o Google, né? O presidente do Google tem uma teoria que ele chama teoria da escova de dente. Se você tiver um projeto que a pessoa pode usar duas vezes por dia, que nem o Waze, que nem a bicicleta, é um projeto que vale a pena investir. Entendeu? Então, assim, tenta sempre achar alguma coisa que vai ter demanda. Porque se for só legal e tiver aquela demanda mais ou menos, você vai aprender. Aí você vai aprender que não é mais daquele jeito, você vai fazer de outro jeito. mas, assim, tenta achar um ângulo desse. A oportunidade está cheia. E eu vou para a última coisa. Tem a Corre. A Paula aqui, ela não foi, ela não criou a ideia junto com eles aqui e participou da ideia lá estando junto só no escritório, não. Quando a gente foi fazer, quando eles me chamaram para mostrar os patinete lá, ela estava lá toda vestida carregando patinete. O Alphai não estava, porque o Alphai não estava ajudando. Não estava, né? O Alphai conquistou com nós de todo jeito. O Loureiro conquistou. Conversando com o Alphai, a gente conquistou o bebê, né? Tem vários dias de conquistar aquele bebê, inclusive. Mas esse dia a gente conquistou o bebê. A Paula não estava lá também lutando. Se você tem um negócio, você não acredita nele, é o ponto de suar por ele, trabalhar, insistir, ter determinação, não chega a lugar nenhum também, não. Porque as pessoas vão falar que não vai funcionar. As pessoas não acreditam nas ideias que a gente tem. Quando você foi mostrar o patinete para mim no shopping, o segurança não pode andar com isso aqui, não. Você lembra? Que vergonha. O primeiro lugar que ele foi mostrar foi lá em Tapsenic, o patinete. Eu olhei para ele, nossa, esse ideia é sua, segurança, não, aqui não pode, não, não pode lidar com isso aqui não. Ninguém vai acreditar em você. Eu era chamado de louco, os pessoal falavam o filho do Raimundo vai virar crente. O filho do Raimundo deve ter comido carne de porco e a cabeça dele deve estar com vírus. Porque só fala de literatura. Eu tenho um depoimento meu que está no YouTube que o cara fala assim, esse gordinho aí sempre falou de marca de roupa e de livro. Nós sempre batemos nele na escola. O cara fala isso aí. E aí um amigo meu falou, você sabe que ele é o Ferreira? O cara não, não é o Ferreira não. Era um gordinho lá da escola. Ele falou, não, ele é o Ferreira. Mas como que ele virou esse cara aí? Então as pessoas desacreditam. Eu tenho um amigo meu de infância que ele profeta, eu tenho vergonha, você me mostrava o caderno com os textos e eu rasgava o caderno. Os caras ali me bateram, rasgaram. Uma vez os caras me bateu tanto nele da cunha que o cara falou, como que chama isso aí, professor? Estão fazendo com aquele gordinho? Ah, põe o nome de bullying. Essa porra foi inventada comigo, velho. Põe comigo. Só que a diferença é que eu chegava em casa e eu sabia que eu era escritor. Eu sabia que eu queria, mano. eu ia desistir. E se eu não tivesse acontecido nada comigo, se eu não tivesse ganhado dinheiro, se eu não tivesse acontecido nada, eu ainda seria um escritor, irmão. Porque eu pus na minha cabeça que era desse jeito e que as pessoas precisavam ouvir minhas histórias. Então não é um resultado, é o que você se determina a ser. É o lugar que você quer estar presente no momento. É a história que você quer contar, sabe? Não é só o resultado que você vai ganhar financeiro, não é o que as pessoas vão pensar de você. É onde você quer estar exatamente nesse mundo. Então, eu acho que assim, nós estamos falando de empreendedorismo, né? E pra mim, o empreendedor, né? Ele é, pra resumir assim a frase, até pra gente encerrar que a turma tá com fome também. Empreendedor é um fazedor, não é um sonhador. Tudo começa no sonho, mas do sonho à realidade tem que começar a fazer, cara. Entendeu? É o fazedor, cara. Então, assim, se você pensar, a gente no escritório tinha um negócio assim que a gente ficava pensando é pra ontem, tem que fazer já. Entendeu? Tem que fazer. Só quem faz, aprende. Só quem faz, tem sucesso. A perseverança separa os que têm sucesso dos que não têm. Eu queria falar do Marcelo, a gente tocou bastante aqui no empreendedorismo social. Então, quanto o ser empreendedor hoje fazer, porque nós empreendemos, a gente tem que colocar a mão na massa. Enquanto a gente precisa olhar pra nossa sociedade, enxergar o que a nossa sociedade está precisando e fazer algo que vai gerar resultados financeiros pro nosso negócio, sim, mas também pensar que a nossa sociedade, a comunidade onde a gente está inserido tem suas necessidades e que a gente pode trabalhar, fazer e auxiliar essa comunidade a gerar impacto social. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. dizer que essa palestra vai estar disponível no canal do YouTube, no meu canal também. O Lado Sujo da Frequência está filmando tudo, então a gente vai deixar na íntegra. A equipe, muito boa. Obrigado, Lado Sujo da Frequência. Da minha equipe, é o pessoal do Dentes, toda a produção aí minha. Muito obrigado. E a gente vai deixar isso no canal do Ferraz lá pra vocês poderem conferir, mandar pros outros, compartilhar. Para de ver canal de direita, pelo amor de Deus. E dizer pro pessoal que fez as perguntas que quer o link, a gente vai deixar o contato com você. Qualquer coisa que você quiser, compra de tecido, costura, tudo, a gente indica e dá todos os contatos, tá, irmão? A ideia é a gente passar esses contatos pra frente. E você também que não espirou pelo resto da palestra. A sua ideia, se você depois tiver ela, a gente vai te dar o contato. Quando tiver o Ferraz, eu quero uma força na minha ideia, pode contar com a gente. E qualquer um aqui também que quiser contar com essa ideia, pode falar com a gente aqui que a gente passa o contato. Essa é a minha vida, cara. Eu mudei de negócio 15 vezes. Entendeu? Eu já tive sorveteria, loja de roupa, trabalhei em concessionária de carro, trabalhei na Bolsa de Valores, fui nos Estados Unidos, vendi cachaça, fiz negócio de bicicleta de anuguel, fiz mar... Enfim, até hoje eu tô me procurando. Hoje eu acho que não existe isso. Eu acho que é um círculo eterno. A sua vida é feita de ciclos. Hoje você tá querendo algo, amanhã você vai querer algo diferente. A tecnologia tá mudando tanto a vida das pessoas. Há 10 anos atrás mas não existe esse negócio aqui iPhone. Olha a nossa vida como mudou. Daqui a 10 anos eu nem sei o que vai acontecer. As pessoas perguntam Ah, ia agrou daqui a 5 anos. Nossa, a menor ideia de que não vai acontecer. Eu sei que é o seguinte, eu vou estar sempre pronto a me adaptar e a aprender. Porque quem tiver fechado pra esse círculo de aprendizado e adaptação, tá morto. Então não importa o que você realmente quer fazer ou acredita, isso vai surgir. Tem uns que não surgem nunca, que nem eu, eu não sei. Até hoje eu não sei. Entendeu? Eu sei que eu confio em mim. Isso é o mais importante. Aí eu faço qualquer coisa. Vou dar resposta poética pra ele, né? Essa é a resposta de empresário prática, né? Foda. Essa eu tenho que aprender também. Mas a resposta poética é a seguinte, eu falo isso em peritenciário e tudo, tá ligado? Porque é que sempre eu acho que também funciona. Veja o que você é no intervalo. Quando você para de trabalhar com os outros, quando você para de sair da escola, você é obrigado a fazer uma lição e você está naquele momento que você fala, agora eu vou fazer só o que eu gosto e você se ver sorrindo só sozinho fazendo aquilo que você gosta. É isso que você é de verdade. Obrigada. 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 Tchau, tchau.